Bora pra lá, gente, vai. São uma oferência pra lendo as aniversárias de hoje. Pra lendo. Pra lendo. Pra lendo. Pra lendo. Pra lendo. Pra lendo. Eu não vou saber viver sem ti. Um outro não tem razão pra mim. Não me fale adeus. Não vou ouvir. Não vou aceitar o fim. Amém, amigos! Não me complica. Não faz assim. Também não vai ser Grazinha ou pra mim. Eu ensaí tanto pra vir aqui. Um felizmente é o fim. Me diz aonde foi que eu erguei. Eu já sei que eu ouvi. Eu não vou apagar o nosso amor. Calma, senhora não tem rindo. É pior, tem de entender. Eu não amo mais você. Eu não quero te assustar. Mas não dá pra continuar. Sei. Vou lutar por você. Como eu sei que vai doer. Mas não dá pra continuar com você. Eu vou chorar. Fazer o quê? Vou lutar. Lutar pra ter a cor. 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 Me diz aonde foi que eu não te aleguei. Eu já sei que um outro alguém. Pergando a campanha é nosso amor. Calma, senhora não tem rindo. É pior, tem de entender. Eu não amo mais você. Para, por favor, não vá. Eu não quero te assustar. Mas não dá pra continuar. Mas não dá pra continuar. Sim, já que é. Vou lutar por você. Porque eu sei que vai doer. Mas não dá pra continuar com você. Eu não vou saber viver sem ti. Eu não vou saber viver sem ti. Eu não vou saber viver sem ti. Um outro não tem razão pra mim. Não me fale adeus. Não vou ouvir. Eu não vou ouvir.